Item 20, processo 48.500, 53.87 de 2011, 47. Recurso administrativo interposto pela Eletro-Sul, Centrais e Eventos S.A., em face do óbito de infração 59 de 2012 da S.F.E., que aplicou a penalidade de multa em decorrência de não conformidades relacionadas à prestação de serviço adequado. Diretor-relator, doutor de Val Santana, informo que a última versão do voto está na pasta de atualizações. Em outubro de 2011, após fiscalização na subestação Itá, a S.F.E. encaminhou o termo de notificação, indicando não conformidades relacionadas à prestação de serviço adequado, quanto à regularidade, eficiência, segurança, modernidade das técnicas, equipamentos e da instalação e sua conservação. Em 14 de 12, a Eletro-Sul apresentou via fax sua manifestação à UTN. Após a análise da manifestação, a superintendência emitiu o AI com multa de mais de 2 milhões de reais. Em 17 de 12, a Eletro-Sul apresentou via fax recurso administrativo em que requeriu que seja declarada insubsistente a multa aplicada e que a UTN seja arquivada, além de preto subsidiário em relação à revisão das penalidades aplicadas. Em 23 de 12 de 2012, a S.F.E. considerou o recurso intempestivo, mantive a penalidade aplicada e encaminhou o processo para a diretoria. Em 2 de 1 de 2013, eu acho que não deve ser essa data... Teve sorteio dia 2 de 1, Fred? 2 de janeiro? Teve? Pô... Em 2 de 1 de 2013, eu fui sorteado para a análise do recurso. Pô, tinha gente aqui, né? Hora de trabalho, né? Em 23 de 1, durante reunião, a recorrente tomou conhecimento de que os... Reunião comigo, né? A recorrente tomou conhecimento de que o recurso havia sido considerado intempestivo pela S.F.E. A empresa informou que teve dificuldades para enviar o recurso e, após duas tentativas de envio por fax e de fazer contato telefônico com a outra superintendência de fiscalização, encaminhou o recurso, né? Para o e-mail do superintendente da S.F.E. Por minha orientação, em 28 de 1 de 2013, a empresa encaminhou documentação no sentido de comprovar o histórico do envio do recurso e, consequentemente, sua tempestividade. O processo foi devolvido para a S.F.E. por meio do memorando de 5 de 2 de 2013. A regula, quando a empresa pediu reunião comigo, como era intempestivo, o processo já estava até na pauta. E a empresa não sabia que a S.F.E. tinha considerado intempestivo. Em 7 de 8 de 2013, a S.F.E. conheceu o recurso e o reconsiderou parcialmente, reduzindo a multa de pouco mais de 2 milhões para mais de 1 milhão 784 mil reais. É o relatório. Procuradoria. A procuradoria não examinou esse caso, por isso, opina pela manutenção do alto de infração. A não conformidade N1 está relacionada à ausência de bancos de baterias adicionais de 125V corrente contínua e de 48V corrente contínua, o que prejudicaria a confiabilidade das fontes de alimentação para os serviços auxiliares de corrente contínua da subestação. A Eletro-Sul esclareceu que durante a manutenção foi identificado um defeito oculto e as baterias tiveram que ser despachadas pela execução de reparos pelo fabricante. A recorrente ressalta que não houve perda de disponibilidade, o processo de reparo demandaria menos tempo quando comparado ao processo de aquisição de novos equipamentos, e 3º não é possível manter tais baterias em estoque no almoço tarifado, ou seja, um terceiro banco. A SFE manteve a penalidade, pois entende que a redundância é necessária não só para a realização de manutenção, mas também para garantir que uma instalação tão importante, a subestação Itá é uma controladora de outra de duas subestações TLA assistida, não fique descoberta do suprimento no seu sistema de controle, proteção e telecomunicações, caso ocorra um distúrbio de grandes proporções no sistema. Entendo que ao encaminhar os equipamentos para usar ajustes e defeitos ocultos, a Eletro-Sul foi dirigente, de que adiantaria se durante a fiscalização estivessem instalados bancos de bateria com defeito oculto, ou se tais bancos, no momento de contingência, falhassem. Entretanto, concordo com a SFE em relação à necessidade de redundância, assim faz necessário que os reparos sejam executados em tempo muito curto, ou que se busque alguma forma de pronta reposição. Assim, reconheço que a redundância dos equipamentos foi prejudicada, mas acho que a multa aplicada foi exagerada, especialmente em relação à avaliação da gravidade, que deveria ser de 15%, na minha opinião, e não 25%, o que passa a multa de pouco mais de R$ 310 mil para R$ 215.640, com a minha proposta. A N2 está relacionada às condições de conservação dos equipamentos e estrutura metálica do parto da substração. Segundo a SFE, foram observadas algumas pendências de manutenção, tais como pequeno vazamento de óleo isolante na conexão superior do radiador, sinais de oxidação nos quadros de controle dos reatores, nenhum de pássaro na base de um seccionador, vazamento de óleo hidráulico em um disjuntor, correções na estrutura metálica do isolador de pedestal, suporte das barras AIB de 525 KV, entre outros. A Eletroção informou que realizou reparos necessários e que algumas pendências levantadas pela SFE não colocavam em risco as instalações. Em relação às corrosões, a empresa afirmou que elas estão em padrão tal que permite a correção em um prazo de até três anos a partir de sua caracterização, assim não haveria negligência nem inadequação dos serviços de operação e manutenção. Segundo a SFE, a manifestação da Eletro-Sul se limitou a comentar as ações adotadas para atender as recomendações indicadas pela relatividade de fiscalização, não foram apresentados comentários, observações nem justificativos para não terem sido solucionadas rapidamente as pendências de manutenção apontadas. Novamente, entendo que a infração existiu, mas não com a gravidade descrita pela SFE, tendo para mim a mesma proporção da N1, no caso de gravidade, no caso 15%, que resulta em reduzir a multa para o mesmo valor da N1. A multa original também era igual, como a gravidade, eu estaria alterando a dosimetria para 15%, a multa tem o mesmo valor. A N3 está relacionada à constatação de uma ocorrência no dia 9 de 8 de 2011, fora do horário comercial, envolvendo a subestação Passo Fundo, operada remotamente pela subestação Itá. Na ocasião, houve demora de mais de 3 horas para a chegada da equipe de operação naquela subestação. O tempo decorrido para o atendimento local à subestação foi muito superior aos 20 minutos prescritos no procedimento de rede. Em seu recurso, a Eletro-Sul informa que, à época da fiscalização, a regulamentação da teleassistência da instalação estava sendo aprimorada, portanto, qualquer adequação na assistência local de instalações nesse período seria inoportuna. A expectativa da empresa era que a ANEL e a ONS aprovassem o procedimento para a teleassistência de forma similar à que ela vinha praticando. Entretanto, segundo a SFE, a versão do procedimento de rede vigente à época da fiscalização, foi entre 18 e 21 de 10 de 2011, já estabeleceu o prazo de 20 minutos para o atendimento local à subestação, no que tem razão a SFE. Assim, acho prudente manter a penalidade aplicada em relação à AN3. É uma crase, não é uma santa luta. Por meio da determinação D3, que está associada à AN3, a SFE requereu a apresentação de um cronograma contemplando a programação para adequar o atendimento local da subestação passo-fundo, de modo a atender os requisitos mínimos estabelecidos no item 5 do submódulo 10-14 do procedimento de rede. Entendo que a determinação é procedente, mas acho que a dosimetria não foi adequada. Aqui não é o caso da dosimetria, que a SFE aplicou a multa, independentemente do cumprimento do prazo de 30 dias. E aqui, no caso, como a empresa entendia que a mudança que estava sendo praticada no procedimento de rede, podia ser, para manter o prazo que ela queria, havia nela a expectativa de que isso poderia ser mudado. Por isso, aqui o meu voto é semelhante ao que a gente tem adotado em outros casos. É dar novo prazo de 30 dias para ela se manifestar, para ela cumprir a determinação da SFE, se não cumprir, a multa é mantida. E a multa para essa determinação aqui é a maior, de 600 e poucos mil reais. Mas foi por essa razão que, ontem, na nossa discussão, quando fiz referência a esse voto aqui, na hora eu tinha somado esses 600 mil com os 600 mil que resultou do resto, por isso que eu achei que a multa ia ficar na casa de um milhão, mas é um milhão só se ela não cumprir a determinação. As não conformidades N5 e N6 estão relacionadas à existência de apenas uma fonte externa de suprimento das cargas do serviço auxiliar de corrente alternada na substituição Itá. O que, segundo a SFE, estaria em desacordo com os procedimentos de rede. A Eletrofus esclareceu que a fonte de corrente alternada da subestação é proveniente do serviço auxiliar da UHE Itá. Naquela UHE, existem duas fontes de corrente alternada, uma oriunda dos geradores G1 e G2 e outra oriunda dos geradores G3 e G4. Além disso, a subestação conta com dois grupos geradores. Desse modo, a concessionária entende que está cumprindo o disposto no procedimento de rede, dado que as duas fontes possuem alta confiabilidade e a alternativa para a fonte externa seria um fornecimento da Celeste oriundo de um alimentador em 23KV. Segundo a empresa, dada a determinação da ANEL, seria reativada a fonte externa de corrente alternada em até 90 dias. A fonte externa para a SFE seria esse sistema em 23KV da Celeste. A empresa acrescentou ainda que a exigência de duas fontes de alimentação externa foi incluída nos procedimentos de rede somente a partir de 2008. Os requisitos estabilizados se aplicam a instalações novas. Quanto às instalações antigas, tem um problema de pontuação aí, a necessidade de adequação dependeria de recomendação de melhoria pelo ONS. Desta forma, e diante da ausência de tal recomendação pelo ONS, a concessionária entende que o apontamento não se caracteriza como uma não conformidade, cabendo apenas um ponto de recomendação. A SFE manteve a penalidade, mas reconheceu que a AN6 está contida no escopo da AN5 e assim reconsiderou seu entendimento de modo a tratar as duas não conformidades como uma única, cancelando a multa correspondente à AN6. Entendo que, conforme de cada novo parágrafo 22, a empresa somente deveria implantar uma fonte externa de corrente alternada caso apresentasse esse PEM inadequado, situação na qual receberia a recomendação por parte do ONS para dispor de fonte de corrente alternada adicional. E mais, naquela região, a julgar pelos questionamentos de distribuidoras supidas pela Selesc, é muito mais confiável o atendimento via sistema de corrente alternada da própria OHE. Nesse sistema, nesse contexto, a penalidade correspondente deve ser cancelada. Aqui era uma penalidade, eu acho, também de 300 e poucos mil. Aqui a discussão é, a subestação que é junto da usina, embora não seja a subestação da usina, ela tem mais fontes externas do que o que está previsto no procedimento. O problema é que para a SFE, fonte externa tem que ser uma linha da distribuidora. E a linha da distribuidora lá é pior do que a fonte externa, que é o serviço auxiliar da própria usina. Portanto, cabe a recomendação, ele até disse que já a colocou, primeiro teria que ser recomendado pelo ONS, depois ele já colocou, e depois eu acho que talvez não acrescente muita coisa. Desse ponto de vista de corrente alternada, eu acho que a subestação já estava devidamente protegida. Diante do exposto do que consta do processo, volto por conhecer no médio de aprovimento parcial o recurso da administrativa interposto pelo Eletro-Sul contra o AI-159 levado pela SFE, que aplicou a penalidade de mútuo em decorrência da não conformidade referente a descumprimento sem a crase de disposições legais, regulamentares e contratuais, no sentido de reduzir a multa de R$ 1.748.874,34 para R$ 631.294,89. Aí, voto ainda, aqui onde tinha sido minha conclusão anterior, por manter a determinação D3 para que em um prazo de 30 dias a Eletro-Sul apresente contemplando a programação para adequar o atendimento local da oficinação passo-fundo, de modo a atender os requisitos mínimos estabelecidos no item 5 do sub-módulo 1014, procedimento de rede. É que falta completar para dizer que o não cumprimento desse prazo, aí sim, ela está sujeita à penalidade de R$ 600,00. Não sei por que o valor não está aqui, mas completarei com esse valor. Acho que é R$ 654.000,00. É o voto. Em discussão. Em votação. Volto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a doutoria decidiu por conhecer e não mérito da aprovamento parcial o recurso e o iniciativo interposto pela Eletro-Sul contra o autoinflação 159,002, lavado pela SFE, que aplicou a penalidade de multa em decorrência de não conformidade referente o descumprimento de exposições legais, regulamentares e contratuais no sentido de reduzir a multa de R$ 1.748.000,00 para R$ 631.294,00 e demais condições do voto do relator. Próximo item.